Vou gravar, produção. Só que, antes, deixa eu... Hoje é até essa feira sem lei, né? A galera do vídeo, quando vê lá, com a galerinha, moralista pra caramba. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, produção. Olha isso. Vale a pena lembrar, hoje é terça-feira sem lei, papai. E o vídeo de hoje, tô trazendo pra vocês, é um vídeo que muita gente não vai gostar. Mas, foi muito pedido... Foi muito pedido, produção? Tem, vai... Vai dar? Não, perder inscrito não vai, não. A galera, né? A gente mostra de tudo, um pouco. O vídeo de hoje foi muito pedido, nas nossas redes sociais, a galera que gosta de tomar um negocinho pra tirar o pó da garganta depois do dia de trabalho, olha. Vocês vão ficar com o vídeo de hoje mostrando preços de bebidas alcoólicas. Pra quem gosta. Quem não gosta, não precisa ver. Agora, você é daquele que gosta de tomar só um vinhozinho em casa? Porque tem aquele que critica quem toma cerveja, produção. Mas em casa toma um vinhozinho escondido, no Miguel. Tem nada a ver. Eu sei que dá um seu vinhozinho na calada, no sossego, pra relaxar, pra ter aquela noite com a esposa cheia de mistérios. Tamo junto. Acompanhe o vídeo aí. Espero que vocês gostem. E... A gente se vê por aí, moçada. Ó. Olha só o sol batendo na lata do rapaz. Produção, olha só. Tô com medo desse vídeo, viu? Esse troço. Vamos fazer o vira-vira? Vamos. Pega um copo lá. É nóis. Tamo junto. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já virei o giraia nessa parada, ó. Já foi três dessa. Brindar. Só queria dar um alerta no final do vídeo pra vocês. O vídeo não pode ser narrado porque é proibido gravar. Eu gravei esse vídeo, mas a galera pediu muito no meu Instagram. Locais públicos é proibido gravar pra não mostrar a imagem das pessoas. Então me desculpem os vídeos gravados aqui em supermercado, normalmente em locais públicos. É muito difícil de ser narrado, de falar alguma coisa. Então espero que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha. Compartilhe com aquele amigo cachaceiro. Cachaceiro do Bafiga. Então, terça-feira sem leis, pra você que está no Brasil e qualquer parte do mundo. E se quiser vir pra tomar uma geladinha comigo em Portugal, você vai fazer o seguinte. Você vai procurar a Fast Travel, que eles vão vender o menor preço de passagem aérea pra você. A gente se encontra em Portugal. Todas as informações das nossas redes sociais, dos nossos parceiros, estão todos na descrição. E o primeiro comentário do vídeo. Beijo de Nuno Santos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.